No primeiro clássico de 2022, o São Paulo venceu e venceu muito bem. Venceu, convenceu, meteu 3x0 no Santos na Vila Belmiro. Uma atuação convincente, de imposição. Fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo, os outros dois saíram no segundo. O jogo com 20, 25 do segundo tempo já estava resolvido. São Paulo poderia ter feito até mais gols, a gente vai falar muito dessa ótima atuação. Acho que a melhor do São Paulo nessa temporada de 2022 até aqui. Num jogo que, coletivamente, o time foi muito bem, muito bem mesmo. Méritos também do Rogério Senna e pelas escolhas que ele fez, pelas trocas, substituições que deram certo. O São Paulo dominou o jogo, principalmente no segundo tempo, na Vila Belmiro. Poderia até ter vencido por mais, dadas as circunstâncias da segunda etapa, uma senhora vitória para encher de moral e de confiança a equipe, que estava pressionada pela vitória do São Bernardo no grupo, mas entrou, fez a sua parte, venceu, diminuiu agora também a desvantagem que tem na liderança para o São Bernardo, só três pontos de diferença ali no grupo e se enche de moral depois dessa primeira vitória em clássicos, o primeiro clássico disputado, o primeiro clássico já vencido pelo São Paulo. A gente sempre entra em campo, sempre que tem em pós-jogo do Tricolor aqui no All Sport. Quando acaba os jogos do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo, a gente entra ao vivo. Desde já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal do All Sport e lembrando que as nossas lives pós-jogo se transformam em análise também em áudio para você ouvir no seu podcast prefido. A nossa enquete está no ar, quem foi o melhor da vitória do São Paulo no clássico. Tem quatro opções aqui, mas você pode votar em quem você quiser, porque a gente já ficou debatendo, foram tantos destaques individuais e coletivos do São Paulo que fica difícil limitar quatro opções. Você pode votar nas opções aqui, mas escolhe também quem você quiser no nosso chat, vai mandando que a gente vai registrando a sua participação. São Paulo venceu, convenceu e ele está comigo como sempre, com a sua camisa estilosa, fez enquete mais uma vez lá nos stories, veio com a camisa do... É o Snoop aí, Meron? Boa noite, seja bem-vindo, São Paulo. Que atuação, hein? É o Snoop. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês? Com vocês? Foi o melhor jogo do São Paulo, sem dúvida. Eu acho que o São Paulo conseguiu fazer três coisas que ele não conseguia fazer até agora no campeonato. Isso aí foi fundamental na vitória. Rogério, se ele no último jogo, ele explicou que ele não pode jogar com as linhas muito recuadas, que ele não tem contra-ataque. Ele não tem contra-ataque, então o que ele tem que fazer é construir o jogo. O outro time recua muito, o São Paulo domina, troca passos para furar a retranca. Só que o que tinha acontecido até agora, e até aconteceu no primeiro tempo também, o São Paulo não tem um jogador tecnicamente brilhante, que quebre as linhas, que abra o espaço para o companheiro fazer o gol. Então, estava acontecendo o seguinte, passes muito lentos, muito lentos, e o gol não saía. E hoje o São Paulo teve melhor passe, conseguiu dominar mais o jogo, teve mais passes, mais bem feitos. O segundo gol foi um gol muito bonito, uma troca de passes legal. O São Paulo não tinha mostrado isso, estava com passes muito lentos, sem profundidade. Então, o São Paulo teve passe que funcionou, primeiro ponto. Segundo ponto, chute de fora da área certo, que não acontecia antes, aconteceu hoje, com o gol do Nestor. E teve até contra-ataque. O que o Rogério falou que não tinha, mas ele montou o time no segundo tempo para o contra-ataque, com 1x0. Ele colocou o Léo, que é o melhor marcador que o Reinaldo. Colocou o Nestor no lugar do Igor Gomes, que deixou o meio campo mais forte, e passou a partir daí, tem até jogadas de contra-ataque. Com o Éder, com... Não maravilha, mas teve essas jogadas de contra-ataque. E para terminar, assim, a primeira participação, o São Paulo foi muito mais aguerrido do que antes, né? Quando eu vi pela última vez, aos 35 minutos, tinha o São Paulo feito 17 faltas e o Santos apenas 7. Quer dizer, é um absurdo um time querer jogar bola e fazer 7 faltas, né? Aí você mostra... É que o outro time teve muita facilidade para jogar, né? Então, o São Paulo foi assim, e isso foi muito pela postura do Pablo Maia, que eu acho que é o jogador que está se firmando e que vai fazer bonito no São Paulo. É um jogador forte, que tem bom passe e é pirracento, né? Como a gente fala no interior. Discute, briga e tudo.